Bom dia galerinha, estou aqui no Aeroday de novo, estou aqui gravando, não vou poder gravar dentro do posto, só receber as ordens e avisa para todo mundo, quem estiver vindo para o posto, não grava dentro do posto, tem a pracinha aqui na frente eu tenho ali a rotatória de onde eu vou ficar, está gravando, está lavando uma I8 ali, esperar o cara do terminário e o cara sair eu vou gravar, beleza? e fique no vídeo, compartilhe, assine o sininho de notificações e se inscreva para quem não quer inscrito, e bora para o vídeo a I8 que tem aqui no posto está lavando, esse carro é um, pensa num carro bruto para eu terminar de lavar e secar para filmar para vocês quando ele sair . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 e 3 galera o i8 cabriolet versão raríssima de achar andando e eclips a c63 não é a black series A CIDADE NO BRASIL A Rádio Corno, tem uma preta também ali, vou fazer uma saída Olha o Mustang aí, a placa preta Olha a Porsche A Porsche 11 Turbo BMW M Modelo Ah, 330i, tá ótimo Galerinha, não sei que carro que é, mas tá bonito, hein? Eles gostam, né? Outro clássico Esse é o clássico Tá arrega ainda, hein? Olha, olha a cena linda aí, ó A CIDADE NO BRASIL Ó, já tinha baixinho Nossa configuração Olha o marzinho aí, ó Olha o Porsche É um Porsche Ferrari, é uma BMW, tanto a Ferrari lá na frente Tudoope Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. G6V8B turbo. X4. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. GT3 RS. GT3 RS. Tchau, tchau. Tchau, tchau.